Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria! Meu nome é Odair Gutigues e hoje nós vamos falar do apreço que o Padre Pio tinha pela maternidade. Este é o nosso programa Padre Pio. Nós já falamos várias vezes aqui a respeito de como o Padre Pio combatiu o aborto, de como ele era truculento muitas vezes com pessoas que tinham praticado o aborto, etc. Mas antes de entrar diretamente no tema de hoje, eu vou fazer um comentário sobre o filme Padre Pio que passou na TV Pai Eterno, que eu assisti quando ainda estava no Brasil, porque no momento que você estiver me ouvindo eu não estarei no Brasil. Eu gravei com antecipação esses vídeos para que nunca, nem um dia nós fiquemos sem falar do Padre Pio aqui. Mas eu assisti o filme, até porque uma amiga nossa nos avisou, olha, hoje na TV Padre Eterno, 21 horas. E eu achava que era aquele filme antigo da televisão italiana que ia passar. E como eu sei que vocês vão me perguntar a minha opinião, já vou dar agora. Porque é o seguinte, é muito difícil opinar a respeito do filme. O filme é muito bem feito, é um filme de primeira qualidade, tecnicamente falando e tudo mais. Mas, para quem vive debruçado sobre a vida do Padre Pio, o filme não oferece grandes novidades. Mas, o que é interessante é a gente ver como os autores do filme viram o Padre Pio e, ao mesmo tempo, como o Padre Pio tem alguns aspectos positivos, que era a força do Padre Pio naquela população, naquela gente e depois no resto do Brasil e tudo mais. Eu, no começo, tive uma certa dificuldade de assistir, porque o ator é muito diferente do primeiro, daquele famoso, que é preto e branco, que a gente tem até no nosso site, e que é muito parecido com o Padre Pio. E esse, o ator não é muito parecido com o Padre Pio. Então, até eu me desligar da figura daquele ator e da figura do Padre Pio para começar a mergulhar no filme foi um pouco mais difícil. Mas, depois, eu me encantei com alguns aspectos e com coisas fantásticas que tem lá. Eu acho que é um vídeo que, no total, faz bem para as almas. É um vídeo interessante para se conhecer o Padre Pio. Não é um vídeo para a pessoa, evidentemente, virar um especialista no Padre Pio, estudar o Padre Pio. E ele também não é, de si não é suficiente para que a gente tenha amor ao Padre Pio. O amor depende do conhecimento. E o que nós fazemos aqui todo dia é conhecer o Padre Pio, conhecer o Padre Pio. Agora, lá tem algumas coisas fantásticas e eu recomendo que aqueles que puderem assistam, porque sempre vai mexer com vocês, sempre a gente vai ver. É impossível não ver a grandeza do Padre Pio, mesmo que o filme fosse mal feito. Não é mal feito, hein? Mesmo que ele fosse mal feito, seria quase impossível ver a grandeza do Padre Pio. Está aí o meu comentário. Não passo disso porque talvez eu seja muito crítico em relação a qualquer coisa do Padre Pio pelo fato de nós conhecermos muito sobre o Padre Pio, estudarmos muito sobre o Padre Pio e estarmos sempre aqui compartilhando. E por falar em compartilhar, não esqueça de compartilhar esse vídeo ou qualquer outro vídeo do programa Padre Pio, porque assim você e todos os que forem compartilhados estarão incluídos na missa da próxima quinta-feira, a missa das súplicas do Padre Pio. Olha que jeito de se incluir na missa, hein? É tão simples. Olha, compartilha. Quanta gente vai ser beneficiado, né? Outra coisa é que, olha, está acabando, está acabando. Ih, o meu, cadê o meu? O meu quase sumiu. Espera aí, eu vou pegar aqui. Está acabando. São os devocionários do Padre Pio, hein? Não deixem de pedir 0800-006-1223. Tem gente que fala, puxa, demora para entrar no assunto, mas se eu não avisar essas coisas aqui, vocês acabam não ligando, depois ficam sem o devocionário e aí vem alguém que assiste esse vídeo aqui daqui três meses e fala, eu quero um devocionário, não recebi meu devocionário. Atenção, dá uma olhada na data que o vídeo foi lançado, etc, para você saber. E pode ser que você liga no dia que você ligar daqui alguns meses, 0800-006-1223, pergunte, olha, vocês ainda estão distribuindo o devocionário? Pode ser que diga, não, estamos agora distribuindo o, não vou falar o qual, mas é uma surpresa espetacular. Bom, em todo caso, não é por isso que você vai ficar sem o devocionário, né? Fica com tudo. Eu escolhi tudo, dizia Santa Teresinha, né? Jexosito. É assim que a gente tem que ser em relação ao Padre Pio. Bom, vamos falar do título Padre Pio invadiu minha casa e salvou meu bebê. É uma coisa tirada do Santo Terceiro Milênio, do Olívio Tchesca, e que mostra muito como o Padre Pio era sensível à questão da maternidade, às crianças. Aliás, é uma coisa que aparece muito nesse filme da TV Padre Eterno. E é interessante que, vamos ver, vocês vão gostar muito desse texto que nós vamos ver aqui agora. Não deixe de dar o like, se você gostar, se você não gostar, dá um dislike, mas se você estiver sempre entrando aqui para dar um dislike, também não precisa entrar, está certo? Porque tem gente que faz isso quase que metodicamente. É uma espécie de anti-oração. Eu sou contra, então eu vou sempre dizer não, 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 não. E outros dizem, olha, está muito ruim, paciência, vou fazer o quê? Eu não consigo ser melhor do que isso. Vamos tocando barco, vamos fazendo com amor a Deus, ao Padre Pio, e ele nos dará o resto. Está claro? Então vamos lá. Os mais belos milagres do Padre Pio foram em favor da maternidade. Quando estava em jogo a vida de um bebê ou as esperanças da mãe de vir a ter, de o vir a ter, é que a sua solicitude não conhecia limites. Um desses casos nos é relatado por Maria Winovska, que o ouviu por ocasião de sua primeira viagem a San Giovanni Rotondo. Essa era aquela jornalista polonesa que foi lá para pesquisar o Padre Pio. Aliás, nesse filme do Padre Pio que eu me referi, é uma barbaridade, como está bem focado toda a questão da perseguição do Padre Pio, embora a perseguição tenha sido muito maior, e eu quero ver, estou aqui já dando um recadinho para os meus colaboradores aí, para eles pesquisarem muitos casos de perseguição. Nós precisamos saber como o Padre Pio foi perseguido. Porque nós vemos um milagre, está tudo fenomenal, muito bom, que gostoso ter milagres, que gostoso. Mas e a perseguição? E as dores? E as cruzes? É uma coisa tremenda o que o Padre Pio passou. Bem, no trem que encontrava-se a Maria Winovska, ao lado de um casal com um rosado bebê nos braços, os felizes pais, ela diz assim, os felizes pais, cheios de orgulho, lançavam-me olhares furtivos de sua vaidade tão eloquente. E foi como um dique subitamente aberto, quando eu lhes revelei que estava indo a São Giovanni rotondo. Ah, vai ver o Padre Pio? Disseram para ela. Com suas mãos grossas de operário, o pai agarrou o bebê, o abraçou com efusão e me disse, marcando bem cada palavra, sem o Padre Pio, o nosso Joãozinho, deve ser Giovanni, não teria nascido. Nós também vamos lá para lhe agradecer. Evidentemente, prossegue Winovska, procurei saber mais alguma coisa. E então, com aquela simpática característica meridional, interrompendo-se mutuamente com abundância de exclamações e tomando por testemunha a Madonna, a Nossa Senhora, me contaram o seguinte. Ele, Gino, era estivador no porto de Nápoles e comunista. Comunista. Antes do casamento, Francesca, já grávida, sofreram um acidente de bicicleta. Quer dizer, o comunista tinha feito tudo errado, a mulher já estava grávida, sem ter casado, porque ele não acredita em Deus, então é assim mesmo. Desde o início, o veredicto dos médicos tinham sido sem esperança. Para salvar a mãe, era preciso sacrificar a criança. Isso acontece muito ainda hoje em dia. E o modo como as mães e os pais tomam a decisão, infelizmente e frequentemente, é salvar a mãe. E não é assim. A coisa é muito mais complicada. É muito mais complicada. Temos inúmeros casos em que a mãe disse, não, quero salvar o bebê, e os dois se salvaram. Mas esses são imensos os casos. E uma mãe que morre nessas circunstâncias, porque ela não quis deixar matar o bebê, porque na realidade seria provocar um aborto, essa mãe vai para o céu diretamente. Se eu estiver errado, algum padre me fala, mas eu li que é como se fosse, ela tem a mesma graça do martírio. Então é impressionante. Como dizia aquele santo mexicano que foi comemorado recentemente, um menino, que estava sendo levado para o martírio, para ser morto pelos comunistas, e alguém dizia para ele, desista, desista. Se chama Luiz, o nome dele é São Luiz. Agora não lembro o sobrenome. Desista, desista. Ele disse assim, nunca foi tão fácil ir para o céu. Vocês querem me tirar essa oportunidade? Quer dizer, ele estava sendo martirizado, ia para o céu, sem passar para o purgatório, sem escalas. E ele dizia para os outros, vocês querem me tirar essa oportunidade? Deixam ser mártir. A mesma coisa acontece com uma mãe que defende o nascimento do filho, independente de que ela corra risco de vida. Se eu não estiver bem certo dessa questão, porque é uma questão bem complexa de teologia moral, eu peço para um dos padres que assistem o nosso canal, que entre aí nos comentários e explique isso direitinho, tá bom? Desesperada e às escondidas do marido, Francesca escreveu uma carta para o padre Pio. Mas a carta ficou sem resposta. E aí? E a gravidez andando. E todo mundo pressionando. Perigo, perigo, perigo. E o padre Pio não responde. Intrigada, se perguntava como é que ele conseguiria entrar ali, sendo seu marido um mandiaprete. Mandiaprete, tradução literária, seria um come padres, um devorador de padres, ou seja, um anticlerical. Então ela ficava falando. Bom, eu chamei o padre Pio, mas como é que o padre Pio vai entrar aqui? Meu marido vai agredi-lo. O Frade, na véspera da cirurgia, estando ela sozinha no quarto, banhada em lágrimas, surpreendentemente, viu um frade a seu lado. O frade sorriu, depois levantou o dedo e, num tom ameaçador, disse, não faça uma bobagem destas. A criança vai nascer, sim. Será um menino e se chamará João. Giovanni, certamente. Olha que impressionante. Logo desapareceu, deixando meu coração cheio de coragem contra ela. A minha resolução chocou-se com as ideias de meus familiares, mas o médico disse que, sem o meu consentimento, não podia fazer aborto. Aliás, o médico não podia fazer aborto com o consentimento de ninguém. Assassinato? Não. Eu confiava que o Padre Pio me obteria uma graça. Verifiquei a fotografia. Era ele mesmo que estiver ao meu lado. A partir daí, tudo correu bem. E agora, vamos a São Giovanni Rotondo mostrar-lhe o nosso bebê. Vocês lembram que, no começo do relato da Maria Vinóvis, que ela disse que era um casal que estava muito feliz. Então, o pai havia se convertido também. Tinha deixado de ser comunista. Porque, para se converter, tem que deixar comunista. Não existe comunista católico. Nem católico comunista. Isso não existe. Não existe. Certo? Mas, se ele estava lá, ia visitar o Padre Pio com a criança nos braços, feliz da vida. Ela diz aqui, um bebê rosado, né? Um rosado bebê nos braços. E os pais cheios de orgulho, né? Veja que coisa maravilhosa. Então, o Padre Pio salvou a vida desse bebê, converteu esse homem. Converteu o casal, de alguma forma, e esse casal ia até San Giovanni Rotondo, agradeceu ao Padre Pio. Esse é mais um dos milhares de milagres do Padre Pio. As pessoas pensavam que o Padre Pio fazia milagre automaticamente. Isso, aliás, é bem representado no filme, né? Estão iam lá, queriam tocar. Não é assim. Não era assim. Mas as pessoas que tinham fé, que pediam, que tinham devoção à Nossa Senhora, porque o Padre Pio dizia, eu não faço milagres, quem faz milagres é Deus. E sempre que algum milagre acontecia, ele mandava a pessoa agradecer a lá, Madonna. Ele nunca ficava com os méritos do milagre, porque ele sabia que Deus estava usando ele para fazer milagre, ele não estava fazendo milagre. Não era ele que estava fazendo milagre. Então, meus amigos, com essa história aí, eu falamos hoje um pouquinho mais do Padre Pio, amanhã falaremos de novo, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E eu recomendo muito a vocês que cumprem algum livro sobre o Padre Pio, que dê a história completa do Padre Pio, para vocês lerem do começo até o fim, nascimento, etc. Porque ficaria muito difícil a gente, nesse vídeo, fazer uma série com a biografia do Padre Pio. Ela ficaria meio sem pedra em cabeça, porque iam ficar vários vídeos no YouTube, e cada um assistiria num dia, sei lá como, do jeito que o YouTube apresentasse. Não dá. Então, esses nossos vídeos pressupõem que você já conheça algo do Padre Pio, e já leia algo do Padre Pio. Isso vai melhorar muito a compreensão de tudo que nós conversamos aqui. Finalmente, deixo vocês com a Ave Maria, guiam por todos, todos por um. Peço orações pelo trabalho que eu estou fazendo fora do Brasil. É importante, inclusive porque eu vou estar em contato com vários que estão fazendo o programa Padre Pio em seus países. Já são sete ou oito, eu creio. Daqui a pouco, qualquer hora, eu vou dar para vocês a relação completa. e é maravilhoso. Eu vou ter agora uma oportunidade de mexer nisso e vai ser de ter esses contatos e vai ser muito bom. Conforme for, eu lhes conto mais alguma coisa ao longo dessa semana. Rezem por mim. E fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um, e com a bênção do Padre Pio, essa bênção maravilhosa. Não esqueçam, hein? Olha, não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Cadê? Guardi no bolso, Bolas. Não, está aqui. Não esqueçam. O que eu fiz? Que não esqueçam do... 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 Devocionário, hein? 0800-006-12-23. Peço o Devocionário gratuitamente. Gratuitamente. E você que assistiu esse vídeo, sei lá quando, no século que vem, no próximo século, dá uma ligadinha também, porque aí o telefone vai estar funcionando. Eu espero que a Regina Fide seja muito maior e que a gente continue distribuindo brindes. Provavelmente não serei eu que estarei aqui falando, mas em todo caso, ainda sobrará alguns resquícios aí na internet, né? Meus amigos, até a próxima. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, da Filho e do Espírito Santo, que você sim, serodato de Jesus e Maria, e boa noite a todos. Amém. E aí E aí E aí Amém.